Aê, pazos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco e da Miami Games. Tô aqui no número 180 Shopping JK da Rua Santa Efigênia em São Paulo, trazendo atualização de preços de videogame aí, os melhores preços de videogame nessa loja incrível de videogame que é a Miami Games aqui, e que entrega em todo o Brasil. Entre em contato no WhatsApp que vai estar na tela aí, que eles vão te atender muito bem. Então simbora pro vídeo ver os preços aí, valeu! Aí galera, vamos começar aqui pelo sonho de consumo que é o Playstation 5, tá? Que baixou o preço essa semana, aproveitem aí, o Mídia Física sai por R$ 4,400 apenas, olha que preço maravilhoso do Playstation 5, mas falando que veio do canal do Tio Louco ou da Miami Games, tá? Se você tá vendo no canal do Tio Louco, se inscreva no canal da Miami Games. E o Mídia Digital sai por R$ 4,150, olha que preço excelente no Mídia Digital também. Lembrando que esse é um preço à vista, e você pode pagar mais barato ainda, trazendo o seu videogame aí, antigo, pra dar de entrada aí no videogame novo, tá? E também parcelamos em 12 vezes nas melhores condições de pagamento aí. Aproveitem esse excelente preço do Playstation 5. E do lado verde da força, tem preço bom também? Tem preço bom também, com as mesmas condições de pagamento aí, e você podendo trazer o seu videogame, o Xbox Series X sai por apenas R$ 4,450. Olha, é o melhor preço do mercado aí, aproveita esse preço do Xbox Series X. E também temos o Series S. O Series S, esse bundle aqui específico, tá? Sai por R$ 2.099. E sem o bundle, sai R$ 1.950. Olha que preço bom no Series S, R$ 1.950, tá? E esse bundle aqui, por apenas R$ 2.099, o bundle do Series S. E ainda do lado verde da força aí, nós temos um muito pedido, que é o Xbox One S. Porque, pô, ele roda o Game Pass e a maioria dos jogos aí com excelência. E além de ser um videogame muito lindo, né? Que roda tudo muito bem com o Game Pass. Esse de vitrine sai apenas R$ 1.700. É o melhor custo-benefício de videogame hoje em dia, galera. Aproveita esse preço aí, que é muito bom. E o PlayStation 4? Ainda vende muito, é fabricado ainda e tem lançamento de jogos, ok? Esses aqui são videogames de vitrine, beleza? Vitrine é que ficou exposto na loja, então tem um preço diferenciado aí. Você vai ter um videogame novo por um preço excelente. O PlayStation aqui de 500 GB sai por R$ 2.050. Olha que preço bom, R$ 2.050, tá? E temos também aqui o videogame PlayStation 4 de 1TB, que também tem um preço excelente. Sai apenas por R$ 2.200 esse videogame de 1TB aí. O melhor de videogame pra vocês, com o melhor preço aqui, beleza? Do PlayStation 4. E você quer alegrar sua festa aí? Aquele videogame arcade, isso aqui além de ser aqueles controles de arcade, né? Do famoso fliperama antigo, joga duas pessoas, jogo de luta, contra. Ele roda não só isso, ele roda todas as máquinas de arcade e todos os videogames antigos, inclusive portáteis aí, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Neo Geo, roda tudo, galera. São 30 mil jogos em 40 sistemas, olha que coisa linda. Isso alegra qualquer festa. Você vai viajar no final de semana, vai lá pro interior, vai pra casa de praia, leva ele, que é só felicidade, vai pro churrascão com os amigos, leva esse videogame aqui, que vocês vão se divertir muito aqui, que é muito legal. Sai apenas R$ 850 aí, esse videogame que roda 30 mil jogos e 40 sistemas. E temos também outros modelos aqui de frente aí, com outras temáticas. Esse aqui é de King of Fighters, o de trás aqui nós temos Sonic e Mario aí. Olha, é um videogame excelente aí, por um preço excelente. Muito bom aí, alegra qualquer festa, como eu falei. Eu tenho um e me divirto muito nele. E temos toda a linha da Nintendo aí, e que você vindo pelo canal do Tio Louco da Miami Games, você ganha película de brinde, tá? Mas tem que falar que veio pelo canal, ou do Tio Louco da Miami Games aqui. O Nintendo Switch que você liga na TV, esse videogame híbrido, sai apenas R$ 2,100. E é muito bom, joga, roda todos os jogos no Nintendo Switch aí, os jogos na Nintendo são excelentes. E se você quiser um modelo novo com tela OLED, sai por R$ 2,600 apenas, tá? Esse videogame maravilhoso, que você usa tanto como portátil ou ligado na TV, por isso ele é híbrido. Mas se você quiser a versão portátil apenas, que é esse Nintendo Lite, esse videogame aqui sai por apenas R$ 1.450. E temos várias cores dele aí, é só perguntar aqui, tanto para o Regis quanto para o Filipinho, que vai estar aparecendo aqui o WhatsApp deles na tela, para te atenderem muito bem com esses preços aí. Tem brinde, tem excelente atendimento, condição de pagamento, entregue em todo o Brasil. Galera, aproveita aí, tá? A videogame é vida, vocês se divertem por esse preço e por esse atendimento e condição de pagamento. Vocês estão marcando bobeira se não entrar em contato agora com a Miami Games aí no WhatsApp. Eles te atendem de noite, final de semana, eles querem é vender. Ah, é. E esse aqui é o Filipinho Regis para vocês entrarem em contato. E é Miami Games? Uou! Uou! Uou!